Olá, tudo bem? Boa noite a todos! Salve, salve, gente querida! Mais uma vez a TV Top Cidade por aqui. Eu, Silvana Santos, depois de alguns dias aí trabalhando offline, né? Só online ali, ou melhor, offline não, online, né? Sempre. Mas o nosso programa é a Top de volta novamente e em peso, viu, gente? Porque hoje o nosso programa vai ser uma roda de bate-papo aqui com muitas pessoas. Olha a quantidade de convidados que temos aqui hoje, mas não conduzirei sozinha. Tenho o privilégio de estar aqui, ter convidado, ele ter aceitado o professor Atamir, que vai estar conduzindo esse programa de hoje comigo aqui, né, Atamir? Boa noite! Com certeza! Boa noite! Boa noite! Satisfação estar aqui nessa roda de conversa, falando sobre agricultura, falando sobre um tema que vai ser importantíssimo para o nosso plano de governo. Muito bem! Temos aqui também hoje o Adriano, temos o irmão Mizerra, o seu José Maria, conhecido como Zé Maria, né? Temos também aqui o pré-candidato a vice-prefeito do município de Couto Magalhães, o senhor Laírto. Temos aqui o pré-candidato a prefeito, Carlinhos Vale Verde, ali também o Paulo André, né, e o Zé Maria, já falei. Todos aqui representando a agricultura, né? Todos representando a agricultura e nós estamos nesse tema específico hoje, falando da agricultura. Mas, antes de iniciarmos, boa noite, Carlinhos! Boa noite, Silvana! E boa noite aos telespectadores que, nesse momento, estão nos assistindo. Quero aqui compartilhar esse momento de felicidade e o momento que a gente se une, realmente, para traçar um plano de governo que vai beneficiar a cada um cultoense. Muito bem! Laírto, como está sendo para você hoje? Programa de estreia em peso, que já falando da agricultura. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim é uma satisfação imensa fazer parte desse grupo, dessa mesa redonda de conversa. Muito bem! Paulo André, satisfação estar com você aqui hoje no nosso programa de estreia. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui também para discutir com todos, sobre esse tema tão importante aqui para o município, que está utilizando todo o vapor, né, crescendo. E eu acho que a agricultura hoje é uma baita... Que traz muitos benefícios para o município, né? É uma baita atividade econômica no município, né? Muito bem! Então, acho que é importante a gente estar aqui discutindo sobre isso. Muito bem! Seu Zé, prazer te receber aqui hoje! Prazer todo meu de estar aqui junto com meus amigos, né, todos os meus parceiros, para a gente falar um pouquinho, né, da nossa necessidade e um pouquinho também da nossa agricultura familiar no município de Porto Magalhães, que é muito importante, né, para a nossa economia local, né? Muito bem! Irmão Bezerra, é muito prazer te receber aqui hoje, também representando a agricultura... Familiar, né? Familiar, exato! Boa noite, Silvana, boa noite, Paulo André, boa noite, Zé Maria, boa noite, Altamir, né? Ao nosso futuro vice-prefeito, Laíto, o vice-prefeito Laíto e o nosso futuro prefeito Carlinho e o nosso amigo aqui, o Adriano. Boa noite pra todos! Quando se fala de agricultura, a gente está falando de crescimento do município, não é isso? Então, é isso que nós temos que conversar nessa noite, para que chegue um denominador comum a respeito do plano de governo do nosso futuro prefeito. Perfeito! Adriano, meu querido, prazer também estar te recebendo hoje nessa roda de conversa. É um prazer todo meu, né? É uma satisfação eu estar aqui presente nessa mesa, que é praticamente a melhor mesa que eu já passei durante a semana, né? Ó! Garanto pra vocês que aqui a gente vai dar uma alavancada nas ideias, vai surgir muitas coisas novas por aqui, vamos procurar cada dia mais beneficiar aquele pessoal que na nossa zona rural... É, a gente está lá de portas abertas, sorrindo, esperando um abraço sempre que a gente vai, né? Então é uma satisfação sempre a gente ir na zona rural e ver a felicidade do nosso povo, né? Então, é assim, é um prazer muito imenso eu estar aqui presente aqui hoje com vocês e vamos nossos projetos, porque vem coisa boa por aí. Muito bem! É isso mesmo, pessoal! Vocês viram que hoje está peso aqui, viu? Galera aqui, estão afinados pra poder falar de algo, coisa boa pra vir, vir douro, né? Isso aqui são todos projetos de governo, pra colocar em planos de governo para 2025. Por isso está aqui os pré-candidatos Carlinhos e Laírto, que também vai estar conversando com eles aqui e colocando aqui já alguns planos, né? A Tamir para 2025, do projeto de governo, não é isso? Com certeza! O plano de governo tem de abraçar a comunidade coltuense para que possa fazer uma movimentação dentro da agricultura, né? Por isso que a gente vai trabalhar aqui hoje os nossos temas, né? O agro-brasileiro, a gente vai trabalhar o agro-coltuense, vamos falar sobre agricultura familiar, vamos falar sobre agricultura sólida, né? Vamos falar sobre sustentabilidade, vamos falar sobre uma linha de produção que o próprio agro, juntamente com a agricultura familiar, né? Traz para a comunidade e, por final, a gente vai falar das parcerias que acontecem entre todos esses grupos, né? O agro que vem de lá, a agricultura familiar que vem de cá, a gestão pública, né? Que também tem que entrar dentro dessa parceria e nós vamos conectar tudo isso para poder fazer uma mesa de conversa bem conectada e a nossa comunidade vai entender o nosso recado e vai ver que realmente estamos planejando e que a gente está fazendo um plano de governo com muita competência e com muita discussão com a sociedade de Couto Magalhães. Muito bem! Por falar nisso, já vamos dar start, então, falando aqui da agricultura familiar, não é isso? Justamente. A agricultura familiar, a tendência é de receber toda essa materialização no município, como é o município de Couto Magalhães, através das representatividades que se tem, né? Então, o governo federal faz esse trabalho, traz para os municípios, os municípios recebem isso aí e distribuem com as pessoas que são provenientes para isso, né? E, para isso, nós temos aqui representantes, né? Que vão falar sobre essa agricultura familiar. Adriano, do lado ali, que é um couto ensinado, né? Pode iniciar falando para a gente sobre essa agricultura familiar. E o Zé Maria, que também está aqui, né? Que está também morando lá, onde se produz essa materialização na agricultura familiar. Os dois podem falar muito bem com relação a isso aí. E falar com propriedade, né? Vamos começar com Adriano, para falar um pouquinho. O Zé Maria também vem para poder falar sobre a agricultura familiar. Sim, pessoal. Boa noite, então, a todas as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, repassando, né? Muito obrigado, Tami, pela oportunidade da fala. Eu sou nascido e criado, nascido na zona urbana e criado na zona rural a vida toda, né? Tenho 31 anos de idade hoje e a minha realidade foi zona rural a vida toda. Aqui no município de Couto? Sim, aqui no município de Couto. Eu sou um jovem hoje que sou nascido e criado aqui na região. Ou seja, aqui na região. Ou seja, conheço dentro do nosso município todas aquelas demandas. Conheço as coisas que faltam, as coisas que passam do limite. A gente conhece, tem um conhecimento amplo nesse setor. Graças a Deus, me formei em agropecuária, já tem uns anos aí, para ter um maior conhecimento na zona rural. De tanto gostar da zona rural, eu escolhi formar em agropecuária para a gente trabalhar lá. Então, o que é agricultura familiar? Agricultura familiar é aquela maneira que as pessoas têm lá na zona rural de ter o seu próprio sustento. É aquela maneira que a pessoa trabalha, é aquela maneira que a pessoa leva os desenvolvimentos da sua casa, produz na zona rural e traz para a zona urbana para vender. Oferta o seu produto aqui, no caso. E lá na zona rural, os agricultores têm uma diversidade de culturas a ser cultivadas lá. E aí eles vêm e oferecem aqui para a cidade. Traz o queijo, a mandioca, o peixe, traz muitas outras coisas. E a gente vai entrar aqui nesses assuntos, vai debater essas coisas aqui e vai explicar um pouco melhor para vocês. Por falar em produzir, nós estivemos lá nas terras do seu José Maria. Podemos ali ver como está sendo produzido todos os materiais desses aí que você está falando. Né, seu José? Estivemos visitando o senhor. Foi uma visita muito boa. Deu vontade de pescar naquele tanque lá, viu, seu José? Deu vontade demais. Então, seu José, me fala um pouquinho da agricultura familiar. Obrigado a Deus, então, por essa oportunidade. Então, a visita que vocês me fizeram ontem, né? Na realidade, a gente é filho do produtor, né? Através de 16 anos, aqui na região da Floresta, o meu pai é produtor de mamã no Brasil, né? Depois, para a raça, é um produtor de leite. Depois, a gente foi para a raça e a gente foi para a raça e a gente foi para a raça e a gente foi para a raça. E a gente foi para a raça e a gente foi para a raça. Na infância, né? Quando o nosso pai. E produzir alimento, eu sempre digo, que o alimento é vida, né? Produzir vida. Mas, existe aquele ponto antigo de se plantar ali com as novas tecnologias. E hoje, a agricultura familiar, no geral, no município, ela tem essa dificuldade. Né? De produzir usando essas tecnologias. E essas tecnologias, a agricultura familiar, ela precisa de assistência. Aham. Desde conhecimento até a mecanização, né? Sim. Então, a gente está sempre procurando, né? A ajuda, quem pode nos fornecer, essa ajuda para dentro da agricultura familiar. Ela vai chegando, né? Da maneira que ela pode chegar hoje, a gente não pode dizer que não está, que ela está chegando, está terminando tudo, né? Mas, falta um leque muito grande ainda de assistência. E eu quero pegar esse gancho do senhor, na questão da assistência, que nós estávamos lá, na sua casa, você estava tirando aquela mandioca lá, né? E a terra estava muito seca. E o senhor estava falando que aquilo ali não foi, como que diz? Não foi arado, não foi organizado para poder plantar. Por isso que está com aquela dificuldade, que o senhor está arrancando ali a mandioca. Explica isso para a gente. Nesse assunto, eu vou dizer assim, naquele local, eu já estou há quatro anos. Certo. Nesses quatro anos, naquele pedaço de chão que a gente está tentando transformar ele em produtivo, eu tive uma assistência de dez horas, no total. Aquele pedaço, como eu queria fazer o maniveiro para a produção de mandioca, que é uma dificuldade também de comprar até as manivas, né? Então, eu fiz isso no modo antigo, que é acabado, né? A sobra do bar da comida. Certo. É para que eu tenha essa maniva, mas é uma dificuldade, sim, para que você esteja atendido. Hoje, existem os tratores que fazem isso, mas pelo leque de produtores, ele é insuficiente para chegar a tempo, né? Porque hoje, para produzir com tecnologia, tudo é o seu tempo. É o tempo de arar, o tempo de corrigir, é rearar de novo, então. Então, essa eficiência não está chegando, assim, a esse equipamento que existe hoje dentro do poder público, ela não dá essa assistência. Certo. Então, o senhor não teve essa assistência, tudo ali foi muito manualmente que o senhor conseguiu. Eu vi lá também que o senhor está plantando maracujá, né? Está fazendo ali experimentos, também tem as manivas que o senhor está explicando lá para nós. Mas a terra em si não teve aquela assistência que precisava para poder o senhor produzir. Então, teve essa dificuldade aí, né? É, para o Brasil de famílias, o tempo tentou produzir esse ano, né? Conseguiu, a gente conseguiu arar aquela parte maior, né? Através do poder público, né? Porque é difícil você conseguir o trator para fazer poucas horas, né? Certo. O produto que ela fornece. Muito bem. Só que a gente, quando entra no projeto, ele faz o serviço geral. Talvez você faz até um mês antes, né? Ou um mês depois, não. Assim, depende do que você vai plantar. Só que, para você conseguir plantar, usando o que Deus nos deu, que é a chuva, tem o tempo certo de se fazer. Então, esse intervalo de atendimento, ele é muito grande. Então, nesse ciclo, só dois conseguiu produzir. O resto, nem nasceu a mandioca. O Zé Maria falou de assistência, né? O Adriano falou da questão da... Eu sempre uso essa palavra materialidade. Certo. Que é o fato, por exemplo, do... O produtor que está lá na sua rocinha pequenininha, que recebe uma assistência, e talvez essa assistência não está sendo bem conduzida. Porque, quando nós falamos de assistência, nós temos que falar da assistência em modo maquinário, assistência para que se faça ali um estudo de solo, assistência para que se faça também ali algo que necessariamente ajude esse produtor a produzir, produzir bem. O nosso pré-candidato, Carlinhos, eu vi ele, assim, observando bem a fala dos dois, e parece que ele quer falar alguma coisa com relação a isso, para que sirva para o nosso plano de governo. Exato. Porque é a real situação da nossa conversa aqui, o plano de governo. O Carlinhos pode falar alguma coisa com relação a isso? Sim, sim, Atamir, Zé Maria, Adriano, começaram a roda de conversa. Vocês citaram pontos importantíssimos, né? O Zé Maria citou um ponto ali que é... que ele vive aqui na realidade. Quando ele cita ali que tem dificuldade, às vezes, de a máquina chegar na hora certa, você associa uma outra razão, que é a questão da infraestrutura. É uma dificuldade imensa para chegar no assentamento dele, né? E quem está nos assistindo nesse momento sabe do que eu estou falando, falando especificamente do Monte das Oliveiras. Hoje é uma dificuldade grande chegar até ali, principalmente de uma máquina, e também como é que chega o calcário numa região daquela, né, Zé Maria? Eu estou falando, sim, especificamente da região do Monte das Oliveiras, porque eu estou falando com o Zé Maria. Mas essa questão de infraestrutura, ela... A dificuldade para chegar ao calcário na região é por causa das estradas, as estradas que não conhecem condições para chegar no destino. A gente vê também que falta um pouco a Secretaria de Agricultura começar a conversar de perto com os pequenos produtores rurais de Couto Magalhães. Porque se atender bem, se você tiver um plano de governo que atenda os pequenos, você vai ter também a necessidade de realmente começar a abrir estrada, que entra a infraestrutura, que vai chegar até no agronegócio, que vai começar a fazer uma parceria. O poder público atende o pequeno com assistência, realmente, da preparação do solo, da assistência da hora certa, e no mesmo instante está atendendo o agronegócio com a infraestrutura dessa estrada, com os bueiros, no tempo certo. Há alguma coisa já planejada por você para que se coloque dentro desse plano de governo? Há alguma coisa já planejada por você para que quando você assumir a gestão em 2025, já seja colocada em prática para a comunidade de Couto Magalhães? Há alguma coisa já planejada por você em fazer agora e demonstrar isso dentro do planejamento? Sim, sim, estamos trabalhando para isso. Temos uma equipe, não é por acaso que estamos aqui hoje, debatendo isso e vendo as necessidades de cada um. Enquanto o assistencialismo, assistência técnica, estamos aí trazendo equipes de fora, até do Estado, com conhecimento bastante importante para a agricultura de Couto Magalhães. Estamos também, dentro do nosso plano de governo, fazendo um estudo para que, no tempo certo, nós venhamos trazer aqui um banco de calcário para o município, porque talvez, Zé Maria, você não consiga levar um caminhão de calcário lá na sua propriedade. Mas se eu tiver aqui um banco de calcário no meu município, eu posso usar um transporte público daqui menor, de uma menor carga, e chegar até a sua propriedade, a propriedade sua que você tanto luta para tirar o sustento aí da sua família, e também fazer outras demandas que avalizem essa situação. Silvana, nós estamos ainda falando de agricultura familiar. Exato. Há aqui um produtor de leite, né, que está peiteando aí um projeto, né, sonhando com um projeto, e que, ali do outro lado, um piscicultor, né, que trabalha com produção de peixe, né, tem tanques lá. Sr. Bezerra, fala para a gente um pouquinho como que é trabalhar com a produção de peixe. Bom, Otami, a criação de peixe é uma renda familiar, inclusive, eu quero que o nosso futuro prefeito coloque no plano de governo também a piscicultura, muito importante. Nós temos água de qualidade, Paulo André, nós temos água de qualidade. É uma renda, eu, só exemplo disso, eu sei que é muito bom, é algo a mais para o poder rural. Mas eu queria voltar um pouquinho na agricultura. alertando também ao nosso futuro prefeito, que outro hora, quatro anos atrás, nós tínhamos aqui na agricultura familiar, a pessoa via aqui, por exemplo, a gente dava um trator e devolvia aquele que ele pagava em adubo. E nesse atual, desapareceu. Então, hoje, esses tratorzinhos que rodam na agricultura familiar, é um desperdício de dinheiro para o protogural. Não tem acompanhamento técnico, não tem nada. Então, quer levar lá o tratorzinho, a pessoa paga, vai quando quer, e vira a terra e vai embora. Quando vale, e aí não tem nada. Ele não dá conta de plantar. E assistência. Então, isso, olhe com muito carinho isso aí, viu? Olhe com muito carinho isso aí, que é uma coisa que subdói. Porque, além da dificuldade que nós temos hoje, nosso município Palatré, né? É, saber que o protogural pega esse obseirinho, vende, com intenção de plantar, ele tem intenção de plantar, ele com a vontade de trabalhar, mas não produz nada, certo? Ressaltando aqui, ainda, que nós temos nosso município, que eu quero falar aqui, nós temos um rapaz, nosso futuro prefeito sabe, lá ele sabe, o Pedro, o Pedro é o seu gentil, uma pessoa formada, tem sua deficiência, mas, outra hora, ele não produzia, e hoje está produzindo, é um mundo que faz feira para todo lado, então, temos que dar respeito a um daquele lá, porque ele necessita de uma função no município, até mesmo por lei, que é o deficiente físico, né? Então, é isso aí, nós temos que olhar com carinho a agricultura, a piscicultura, né? Eu quero acrescentar um negócio do Pedrinho, né? Porque ele é um, o Piaque é exemplo, cara. Exemplo. Ele está direto lá na minha propriedade, né? Ele sempre vai lá, pega um pouquinho de calcalho, pega um pouquinho de adubo, eu sempre vou ajudando ele ali, sabe? Mas eu fico acompanhando de perto e vejo a vontade que ele tem de fazer alguma coisa lá pela família dele, sabe? Então, ele já plantou melancia irrigada, já plantou milho verde, já plantou a cobra, que eu conheço, já plantou arroz. Então, assim, ele vem tentando viabilizar o negócio para ele, mas não é fácil. É fácil. Precisa de gestão, de incentivo, que é a minha assistência, que é o principal, né? Eu vejo ali, né, em volta da minha propriedade, lá tem vários assentamentos, né? Mas você vê poucas áreas que tem alguma coisa lá de pé, cara. A maioria está lá, assim, tem uma cerquinha e uma meia dúzia de vaca lá. Então, tem que botar aqui para girar, né, cara? Eu fico, você falou um negócio importante, a gente tem água, cara. Água, que eu digo, assim, de qualidade. Então, assim, cara, projetos de irrigação, por exemplo, via... Cotejamento, cara, hoje é uma das irrigações mais eficientes que existe, cara. É cotejamento. Você vê que até no deserto, está se produzindo de tudo para o cotejo. E a gente tem possibilidade de fazer isso aqui no município. Então, é uma deixa aí para o nosso futuro prefeito, né, que traga o município a alguma coisa nesse sentido, né? Porque o nosso estado hoje, inclusive, muito perto daqui, né, no município de Guarai, hoje, está assediado o maior plantador de melancia do Brasil via gotejo, que é o Bruno. Então, assim, a gente pode ir ali em Guarai, cara, sem que o nosso importasse a tecnologia aqui para dentro desse município. E é um... Hoje, um hectare de melancia, cara, você sustenta a tua família o ano inteiro, cara. Você vem melancia, você vende aqui, você vende em Conceição, você vende em qualquer lugar. Milho verde, por exemplo, cara, eu fico vendo aqui as palonharia aqui de Goiânorte, o milho dele vem tudo de Goiânia, cara. De Goiânia? Goiânia. Nossa! Tudo de Goiânia, que eles consomem milho toda semana, passa o caminhão ali, deixa a milha aqui na terça, deixa a milha na quinta, tudo de lá e de fora, cara. A gente ainda poderia estar produzindo aqui dentro do município. Só que necessita de incentivo, necessita de uma irrigação para produzir numa época que não tem, que é nesse momento agora, por exemplo. Então, tem muitas coisas aí que podem ser feitas, cara, que venham a beneficiar o nosso município. Muito bem. Verdade. Pegando esse gancho do Paulo André Carlinhos, o que você tem a falar? É, o que ele falou aqui é tudo realidade, né? Eu costumo dizer que Couto Magalhães, o pequeno produtor, hoje, a gente pode até dizer que ele é rico, mas ele não sabe. Ele tem tudo e termina não tendo nada porque falta o incentivo, falta o conhecimento de solo, falta a assistência, né? Assistência não é certo. Falta, muitas vezes, maquinário, viu, José Marino? Eu até defendo um governo que eu acho que, como aqui a gente tem muito assentamento, são aproximadamente, acho que, 16 assentamentos hoje, e são poucas máquinas. Eu defendo que os assentamentos, eu acho que tem, tem que ter, lá no seu assentamento tem máquina lá trabalhando, não tem? Máquina trabalhando. Pois é. Então, assim, eu defendo uma máquina em cada assentamento desse, porque ela vai fazendo aquele serviço, né, que pode ser feito fora de época, e no tempo certo entra o poder público com o maquinário para resolver. Porque é aquilo que o senhor falou, nós não podemos perder tempo com isso. E aí, onde você aproveita, e o Paulo André sabe disso, se perder uma semana do plantio, já dá prejuízo, né? E o pequeno não é diferente do grande. Nós temos que fazer no momento certo. Eu peguei uma frase muito importante, quando se fala em questão de plantação, né? Eu peguei uma frase muito importante aqui de um pensador brasileiro, onde ele disse que o processo de plantio não tem apenas relação com a semente no solo. Ele disse que também com toda manipulação até chegar ao produto final. Ou seja, então, o que está faltando e o que está sendo discutido aqui, e todos, me parece que estão falando com a mesma sabedoria, é que está faltando um pouquinho de incentivo, né, para o produtor de Porto Magalhães. Mas, Paulo André, vamos chegar um pouquinho aqui agora para falar do agro brasileiro. Você é um dos representantes do agro, inclusive, aqui no Agro Tocantinense, né? Ele está dentro dessa conjuntura, desse trabalho. Também é um grande produtor aqui no município de Porto Magalhães, né? Trabalhando exclusivamente com soja, né? O agro brasileiro cresceu muito, né? E Porto Magalhães teve a bondade, vamos dizer assim, mas também o Porto Magalhães teve o prazer de receber esse agro, né? Sendo que outros municípios, talvez, aqui na nossa região não tenha o agro da forma como está em Porto Magalhães. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós da experiência do agro vindo lá da região sul do Brasil e encostando com o município de Porto Magalhães. Dá certo, Porto Magalhães, o agro brasileiro, o agro grande, com o pequeno produtor, criando parcerias em Porto Magalhães, no seu sentido, dá certo criar essa parceria tripla? O agro, a agricultura familiar e a gestão, você acha que dá certo? E fala também para nós um pouquinho da situação das cooperativas. Será que realmente isso, há possibilidade de funcionar em Porto Magalhães? Bela pergunta, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? É um triângulo aí que tem tudo para dar certo, né? A gente, contar um pouquinho da nossa história, né? Assim, quando a gente veio do Paraná. Por favor. Era pequeno, né? Pequeno agricultor do Paraná. A gente fazia parte de uma cooperativa, né? Lá. E, assim, a cooperativa nossa lá, ela dava toda a assistência, né? Nós também criávamos o peixe lá, quer dizer. E a cooperativa nos dava toda a assistência possível, inclusive fornecimento de ração, o técnico que estava lá, né? Sempre passando lá. E na lavoura a gente era um pequeno produtor, né? E, assim, a gente acabou tendo a visão de vir aqui para o Tocantins, né? Foi... A família vai crescendo, você tem que correr atrás de outros áreas, né? E aí a gente acabou vindo para cá e acabou dando certo, né? E todo o Magalhães aqui nos acolheu, né? E a gente é muito feliz de estar aqui hoje no município. O município é totalmente apto, né? Tanto para o médio, como para o pequeno e também para o grande, né? A gente tem, no município aqui, eu digo que a gente não tem grande aqui. A gente tem médio e pequeno, né? Porque ainda não dá para considerar que são os grandes, né? Tem dois, três municípios, dois, três produtores aí que maiores, né? Mas ele está na médio e pequeno. Então, esse casamento, eu digo, da agricultura familiar com agricultura grande, né? Tem tudo para dar certo. A gente vê as estradas, por exemplo, né? As estradas onde anda o grande, muito mais anda o pequeno. Porque se você pega uma propriedade, olha, eu tenho uma propriedade e eu tenho eu andando, né? Mas se você olhar em volta, tem centenas de famílias lá que usam a mesma estrada. Então, é o seguinte, se ele não está arrumando estrada para o agronegócio, né? Ele está arrumando estrada até para todo mundo. Então, é uma demanda, né, Cardinhos, que a gente tem, que vem da parte da agricultura, né? Que é essa questão de estradas, né? Um exemplo muito claro, que depois nós chegamos aqui no Tocantins, se você pegar aquela estrada, nossa ali, que é a estrada do Couto Velho, que chama, né, Adriano? Não, né? Como é que é a estrada ali? É, como... Sai do Pisa, né? Sim, Pisa do Frenho. Aquela estrada ali, ela tem seis bueiros, porque nós, da Fazenda Campo Grande, e mais alguns produtores da região, que botou a mão e fez. Ah, é? Exatamente. E vários anos ali, e a gente vem há um ano também, a gente está também ajudando. A Prefeitura, muitas vezes, manda as máquinas lá, mas também a gente vem ajudando. Todo ano, nunca, até hoje, a estrada foi lá para a gente, para a Prefeitura, arrumar sozinho. Sempre estamos ajudando. Então, é uma reclamação que a gente traz, assim, para dentro do novo governo, que a gente está pensando, que tem um atendimento melhor, não digo só na nossa estrada, mas eu digo em todas, né? Porque a diferença é que eu sei, que a nossa estrada é uma das melhores, e da feia. É lá que eu vi uma carreta tombada, alguma coisa assim do tipo? Sim, inclusive a minha, né? A sua? Eu estava realmente vendo um material, inclusive você pode ver exatamente essa foto aí, que você está vendo em casa, dessa carreta virada. O que aconteceu com a André? O pessoal está vendo a carreta em casa. A carreta, ela estava carregada, transportando soja para levar para o armazém. Certo. E ela estava subindo a subida, e tinha um quebro-a-mola com um buraco fundo. A carreta da frente pulou, a de trás ela fez um, tipo, ergueu. Certo. Aí ela escapou o pino, e a de trás saiu o pó. Gente do céu! E como você está vendo aqui, que desperdício de material, prejuízo grande que teve. Então, pegando esse gancho aí, dessas estradas, Carninhos, inclusive teve um prejuízo grande para o Paulo André, o que você traz em cima das falas dele? Olha, esse é importantíssimo. A fala do Paulo André, importante, porque nos ajuda nós traçarmos um projeto para Couto Magalhães, que ele sai de curto para médio e longo prazo. Hoje, Couto fala. O problema nas estradas está assim, porque foi tratado com curto prazo. Não foi traçado um projeto de Couto Magalhães que ia chegar na dimensão que Couto chegou hoje. Couto Magalhães, ele é visto como uma cidade que está em desenvolvimento, através do agronegócio, através das empresas que estão vindo para o município, porque estão apostando na nossa cidade. E isso faz com que a partir de agora a gente comece a traçar um projeto de infraestrutura pensado realmente no desenvolvimento. Não é que nós estamos esquecendo o pequeno. É igual você falou. A estrada que passa o grande passa o pequeno. Então, essa questão de hoje no município, ainda existir ponte de madeira, isso é coisa do passado. Nós temos aí um desafio imenso, porque o nosso município é grande, mas temos aí apoio bastante importante nessa nossa caminhada com a estrutura de deputado federal, de deputado estadual, de senador e do governo para nos ajudar a se juntar na união e junto com a parceria do agronegócio vai fazer uma estrada realmente para médio e de longo prazo porque o nosso município vai crescer e vai crescer muito. Inclusive, tem até Carlinhos, tem até algo que eu fiz uma leitura aí no plano de governo e isso vai beneficiar também certa região, né? Está no seu plano de governo o grande interesse em abrir uma parceria com o município de Aracema. Essa parceria criada com o município de Aracema com o apoio dos deputados estaduais, federais, com o apoio senador e de políticos do nosso estado. Acredito eu que Aracema também vai dar uma guinada com relação a essa produção na área do agro porque vai ficar bem mais fácil para Aracema transportar se caso realmente a gente conseguir e é um planejamento que a gente está fazendo, a gente conseguir colocar em prática o que você pode nos falar nesse momento. Sim, está no nosso plano de governo porque Couto Magalhães hoje é uma cidade que nós podemos dizer que ela está muito bem localizada. Couto Magalhães está a 70 km de Aracema mas se hoje se você for para Aracema hoje você precisa rodar 180 você tem que ir para o município do Piquezeiro município de Goiânoste para chegar em Aracema. O que que nós estamos idealizando? junto com a parceria com o prefeito da nova gestão de Aracema e com o governo do estado com o senador com o deputado federal estadual nós todo mundo junto conseguir fazer essa estrada que é tão sonhada. Vem outro motivo que foge um pouquinho do debate mas é interessante. Hoje Aracema município de Aracema tem todos os anos desde agosto outubro se eu não estou enganado agosto mesmo é o senhor do Bonfim agosto né o senhor do Bonfim aonde milhares e milhares de pessoas visitam aquela região e eles pessoas que vêm aqui ou desse aqui andam 180 quilômetros para poder chegar nesse local. Então aqui é uma outra questão que vai beneficiar muito a questão turística da nossa região. O que que a agricultura familiar tem a ver com essa estrada que nós vamos ligar Aracema a Couto Magalhães porque o agricultor familiar de Couto Magalhães vai produzir e produzir com a certeza que nós vamos ter uma feira que vai ser uma feira regional que provavelmente as pessoas de Aracema vão participar da nossa feira aqui porque nós estamos aí ligando o município no futuro. Isso é muito importante quando a gente fala de uma coisa agricultura familiar e o agronegócio tem que andar junto com o poder público. Certo. Queria contribuir aí em Carlinho nessa... Eu achei interessantíssimo esse projeto. Com certeza esse movimento de transporte de grãos de adubo de calcário se tiver essa estrada aqui para Couto Magalhães se torna uma rota que eu vou jogar um número aqui que eu não tenho exato, mas eu acho que dobra esse movimento aqui. Dobra. Se abrir essa rota aqui. E outra questão que eu venho também para dizer nós temos um exemplo bem pertinho aqui que a gente eu falo assim as coisas do outro a gente tem que copiar. Sim. A estrada que liga Goiânorte até Aracema lá no Tarumã que é a estrada de chão hoje ela é mantida pela prefeitura e os produtores rurais lá. Então assim é uma estrada que hoje você anda ali você anda 80 por hora e ela andou 80 por hora na época da chuva e agora na época da seca. Estrada boa caminhão carregado o tempo todo e a estrada não estrada porque fez uma parceria com uma associação de produtores se juntaram e eles criaram um caixa e toda vez que precisa arrumar a estrada a prefeitura cede as máquinas lá pra eles e eles entram ajudando com a diesel compram uma lâmina arrumam as diárias das pessoas que trabalham e é uma parceria que vem dando super certo. Eu acho uma coisa muito legal que tira um pouco o peso também pra prefeitura e os produtores vão se ajudando isso é importantíssimo. O que depende Paulo André é de ter um grupo de trabalho dentro de uma gestão que pensa e que pensa positivo e que pensa lá na frente eu estive estudando algumas cidades lá do Mato Grosso cidades que colocaram alguns projetos nessa linha de desenvolvimento e os projetos que foram colocados nessas cidades lá do Mato Grosso são projetos que atenderam não só o pessoal do Mato mas atenderam também e principalmente atende o pequeno produtor o que está trabalhando com a agricultura familiar ou seja tem várias coisas que inclusive a gente tem isso em plano de governo não vamos expor aqui nesse momento porque ainda estamos produzindo esse plano de governo mas assim várias coisas que a gente também pode fazer aqui para poder ligar essa conjuntura ligar o agro ligar a agricultura familiar juntamente com o poder público uma parceria tripla para o desenvolvimento agora para isso é interessante projetos da forma como o pré-candidato Carlinhos falou né porque é que um produtor um pequeno produtor tem que às vezes se desgastar tanto gastar tanto para poder buscar o calcário em outro município sendo que a gestão pode construir aqui um banco de calcário para atender a demanda da comunidade aqui e isso é a interligação que a gente pode fazer um projeto como esse essa estrada que vai ligar o município de Araguaçema com o município de Porto Magalhães vai atender a Araguaçema e acredito eu que até um pedacinho de Goiânia Norte também vai ser assistencializado através dessa estrada um pedacinho de Goiânia Norte então vai haver uma interligação intramunicipal no sentido de que isso tudo vai beneficiar tanto o grande quanto o pequeno e o médio produtor que existe em Porto Magalhães muito bem e ainda falando em agricultura familiar você falou ainda pouco com o pré-candidato a vice-prefeito do município que trabalha com produção de leite é isso lá eu na verdade como ele diz o ditado a gente mora no município município de Porto Magalhães ele é um município muito rico é rico em terra fértil rico em água nós temos água com abundância eu na qual me represento várias situações na pequena agricultura familiar porque porque eu já fui entre aspas na produtora na agricultura familiar eu já produzi milho já produzi feijão já produzi arroz como ele está devagar a gente vai alavancando um pouquinho com o que eu produzi a gente hoje melogou um pouquinho e sou um produtor de leite já fui um dos grandes produtores de leite de Porto Magalhães eu digo grande porque porque uma pessoa para tirar apunho mais de 500 mil de leite aqui no município eu acho que é pouco já fez apunho apunho ao braço nossa eu levantava duas horas da manhã é isso que eu ia perguntar se eu levantava que horas eu e e outros companheiros o Elie Miguel não é fácil gente então tipo assim a gente conhece bem desse lado mas a gente não teve assistência a gente não teve apoio público né aí devagar a gente vai esmanecendo né com a produção e o idade chegando sim muito bem lá você produz o leite traz para a feira como é que é as informações não lá a gente produz o leite e leva até o tante ah tá até o tante muito bem depois vai para a laticínia depois vai para a laticínia produzir o queijo várias variedades Silvano eu estou percebendo que a gente está bem assistencializado aqui né porque nós temos pessoas de várias localidades do município o Adriano como eu já disse ele ele é um verdadeiro coltuense né nasceu aqui filho de coltuense hoje não está na agricultura familiar mas é um amplo conhecimento na verdade eu não estou lá mas assim de segunda a sexta sábado e domingo eu estou lá com meu pai no pé da conversa tem todo conhecimento todo conhecimento sim fala um pouquinho para a gente questão de parcerias eu vou vou dar uma aumentar aqui um pouquinho do assunto parcerias vou fazer uma pergunta para o Paulo André Paulo na tua opinião o pequeno produtor consegue fazer uma parceria com o agro hoje para estar produzindo um pouquinho mais qual é a maneira que vocês tem para oferecer para o pequeno produtor que é da nossa agricultura familiar o que vocês tem para oferecer para o nosso produtor em parceria com eles para fazer eles produzirem o seu próprio sustento também outra pergunta interessante né Adriano eu acho que o principal talvez seria conhecimento eu acho que é uma coisa muito rata e não sei talvez ajudar sei lá talvez vai com a máquina uma hora faz alguma coisa tem que estudar sei lá o que mais precisa mas eu acho que o principal eu acho é o conhecimento assim taçá sabe porque muitas vezes um produtor rural pequeno ele não sabe ele não tem assistência aquilo que acontece aqui no Couto a gente vê assim muita gente tentando tentando você vê lá o cara está lá na propriedade lá e está lá plantando uma grama está plantando um pezinho de mandioca só que assim você vê que está arquítico está precisando de calcada está precisando de um abuco de repente a própria irrigação que eu falei então assim acho que a gente conseguir pelo menos passar esse conhecimento para eles eu acho que já é uma grande valia e eu acrescento assim agora uma pergunta para ti ou talvez para o José Maria eu já vi propriedades que tinha 14 novilhas em um hectare hoje aqui no Couto eu acho que se colocar aqui tem uma vaca em 5 hectares ou mais ou mais porque eu vejo mais ou menos hoje assim estão muito mal dimensionadas as áreas então tem muita área para ser explorada e pouco animal ou se utilizando muito pouca propriedade e eu volto essa pergunta para dizer assim tem uma irrigação eu digo simples de repente lá um poço sem artesiano que hoje é super barato para fazer um poço sem artesiano uma caixa d'água e uma irrigação em um hectare ou em dois hectares que seja no caso do vice será que não melhoraria muito essa produção de leite em algumas épocas eu vejo um projeto muito barato você pegar um hectare dois hectares de irrigação e implantar uma propriedade e ter grama boa capim bom lá o ano todinho para fazer eu fico imaginando tanto que isso aí não melhoraria então o que vocês acham seria uma coisa importante assim aqui dentro de Couto Magalhães eu não sei se alguém de vocês se recorda daquele projeto que teve eles colocaram um projeto aí nos piquetes rotacionados que no caso é aquele pequeno espaço que você pega e faz uma irrigação e e coloca o gado dentro e todo dia você troca de pasta os piquetinhos na verdade não é pasta os piquetinhos você vai conseguir criar teu gado num sistema no sistema rotacionado todo dia você muda ele de local não precisa usar uma grande quantidade da propriedade para estar produzindo o seu leite do sustento eu acho que vocês alguém de vocês se lembra do tempo que aqui em Couto foi implantado esse sistema foi implantado no PA Cocal que foi para pegar como se diz o modelo foi implantado no PA Cocal para as pessoas pegar o modelo fazer o acompanhamento de como fazer lá para fazer na tua residência na tua chácara aí o que acontece através desse projeto aqui em Couto Magalhães foi adquirido um laticínio vocês se lembram muito bem dessa história foi adquirido um laticínio e o laticínio que foi adquirido aqui em Couto Magalhães pelo meu conhecimento de cidade acho que já tem uns 12 a 13 anos que nunca funcionou mas está montado está ali montado até hoje o Laírto hoje é um grande produtor de leite ele tem que ficar procurando oferta para o produto dele por quê? porque dentro do nosso próprio município não tem uma uma visão voltada ao produtor porque senão o leite dele não sairia daqui o leite dele seria processado aqui certo? então o que acontece isso é o que o pequeno produtor não tem hoje o pequeno produtor ele tem a vontade de produzir tem a vontade de vender tem a vontade de criar uma rentabilidade melhor mas para quem vai vender? quem que vai dar assistência para ele para ele produzir melhor? não tem o conhecimento do pessoal da agricultura familiar um conhecimento pequeno eles oferecem muito a mão de obra para trabalhar mão de obra graças a Deus a agricultura familiar tem sobrando todo dia que você chega na numa zona rural dessa aí numa chácara na zona rural você tem que chegar lá e perguntar cadê fulano? está trabalhando todo santo dia que tu chegar lá é desse modelo como por exemplo vou citar um exemplo muito grande aqui dentro do povo Magalhães que não dá para passar por cima não dá para tampar esse sol com a peneira só aqui no nosso município a gente tem a média de 700 famílias que se engloba na agricultura familiar da qual 10% dessas famílias não vem a feira ofertar o seu produto por quê? porque se você colocar 10% de 700 tinha que ter 70 pessoas vendendo produtos ali na feira se você vai lá na feira hoje talvez tem 20 para quem tem um conhecimento de Couto Magalhães igual eu tenho eu consigo ver isso são 700 famílias da qual as 700 famílias devem ter 20 que ocupam a feira vamos dizer a verdade a feira de Couto Magalhães é um ambiente bom espaçoso oferece um jeito melhor de você expor seu produto é verdade mas o que que o pessoal tem para produzir vamos observar o pessoal da agricultura familiar vamos mudar a realidade desse povo certo porque eles tem vontade de fazer as coisas deu para perceber que na sua fala está faltando justamente isso que a gente tem colocado aqui tipo por exemplo quais foram as palavras eu puxei aqui e descrevi algumas palavras aqui que foram as mais citadas na nossa roda de conversa assistência isso vai desde assistência com a maquinária até assistência técnica que tem que ser trabalhado isso aí para poder fortalecer a agricultura o quadro técnico também o nosso pré-candidato a prefeito ele já deixou bem claro que está necessitando uma conversa da secretaria de agricultura com os pequenos agricultores está havendo necessidade de ter mais um contato e nesse momento a gente inclua todo mundo inclua o agro também junto para poder discutir analisar de repente sei lá criação de cooperativas que eu já estudei alguma coisa lá no sul tem e olha que lá é alquerinho aqui é um alquerinho daqui dá dois alqueres lá dois alqueres lá um alqueiro de chão é a metade de um alqueiro que nós temos aqui lá no sul o que que acontece eu conheço a história de parceleiro lá que tem cinco alquerinhos pequenos que dá dois alqueres e meio aqui e que ele consegue formar os filhos em medicina consegue formar os filhos em cursos importantes consegue se sobressair e viver daquele pedacinho de chão que ele tem ali que ele tem ali isso através de cooperativas que eles vão trabalhando e tal e tal então é um planejamento que a gente tem que olhar hoje para a Côteo Magalhães né Carlinhos e ver que isso é uma necessidade então eu gravei algumas palavras aqui de tudo que foi discutido assistência incluindo justamente o quadro técnico dentro dessa assistência estradas foi bastante discutido aqui essa questão de estradas bastante discutido então há uma necessidade nós sabemos que tem uma época do ano em que não é fácil para o poder público trabalhar nisso porque é o momento da chuva muito forte então não é hora e aí chega o ponto em que o Carlinhos pode explicar com relação a isso e ele já falou sobre essa situação tem que haver um planejamento para subir essas estradas para levantar essas estradas no município porque aí a gente não vai sofrer tanto com essas estradas quando a chuva começa tem que haver um planejamento e isso tem que partir de onde? a Secretaria da Agricultura que juntamente com a Secretaria de Obras juntas elas vão trabalhar para poder atender essa necessidade que é uma demanda muito grande para o município e eu também coloquei aqui a palavra parceria que é justamente uma parceria tripla tem que existir próxima gestão em Couto Magalhães e Carlinhos com certeza o nosso pré-candidato para o prefeito vai colocar na cabeça vai colocar para todo o seu grupo que tem que existir essa parceria o agro de Couto Magalhães o pequeno produtor de Couto Magalhães precisa se juntar mais juntamente com o poder público para poder desenvolver projetos que atendam a necessidade de ambas as partes não é isso? exatamente falando a respeito do Paulo André citou a introdução do leite para que possamos produzir um litro de leite de baixo custo precisamos de ter um trabalhinho a mais por exemplo porque a maioria do produtor de leite ele tira mais o leitinho no inverno eu para falar a verdade necessário eu acho melhor de leite no inverno do que no verão porque no verão porque no verão nós temos uma taxa muito alta do custo para que nós possamos manter uma vaca produzindo leite para que isso a gente precise igual o professor também falou ter uma assistência assistendo como essa assistência nós precisamos fazer uma silagem eu na qual represento o pequeno produtor a gente não tem o maquinário a altura para fazer uma silagem na qual o Zé Maria também é um pequeno produtor ele sabe como funciona a gente precisa de ter acompanhamento precisa de ter assistência ter o maquinário a altura e fazer silagem e para que possamos fazer a silagem mais barata é o capinhaçu para que no verão nós possamos tratar do nosso revo e produzir o leite no verão o leite chega a um preço até estável mas se você for tirar a despesa as despesas que você tem para produzir o leite faz uma compensa porque nós não temos esse acompanhamento nós é Maria muito bem em cima dessas palavras carinhos tanto que o professor Atami colocou o vice o pré-candidato a vice-prefeito aqui colocou o que você tem a falar olha eu vou pegar voltar aqui pegar um gancho da fala do Adriano o Adriano cita alguns momentos no passado que o Couto Magalhães começou a desenvolver algo voltado para a agricultura eu cito um exemplo a feira municipal eu sou coutoense desde 2003 conheci aquilo ali só um terrão ali com muita poeira e aqui deixo até meus parabéns a gestão que a gente tem também que reconhecer que foi construída uma feira num momento bom e foi incentivado naquele momento para as pessoas começarem a produzir e aí a gente via que a feira de Couto Magalhães era referência na região era espelho para Conceição espelho para Joarina para Piquezeiro e de repente Zé Maria a nossa feira começou cair no momento que a cidade começa a se desenvolver a feira começa a cair a gente fica preocupado com isso ela começou a ser usada como um espaço para ultrassinalidade e tal né e aí onde entra a questão que o poder público tem que voltar novamente um olhar voltado para aquilo que começou para começar a fazer um trabalho que realmente começa a despertar o interesse do pequeno produtor do pequeno agricultor começar a voltar a trabalhar só que aí entra aquela questão assistência técnica né assistência técnica com máquina para poder ajudar a produzir porque se deixar só por conta do produtor ele não consegue a gente sabe disso eu vejo ali o Zé Maria eu visitei esses dias e eu vi ali o esforço muito grande dele para produzir né e ali a gente vê que falta ainda ele tem um conhecimento mas o conhecimento do Zé Maria é dele né então o gestor tem que ter uma equipe dentro da secretaria de agricultura que acompanhe cada pequeno agricultor para que esse conhecimento realmente de fato venha a ser empregado e produzir com qualidade com quantidade né o que a gente precisa lá na questão das estradas quando cita que tem uma época do ano que aquela estrada não pode mexer porque tem chuva e tal é só fazer a coisa certa Paulo André você vai lá levanta ela os pontos certos você vai lá pontua ela mapea tudinho aqui precisa do poeiro aqui precisa de levantar vai dar um trabalhozinho a mais você vai gastar um pouquinho a mais mas vai ficar pronta vai ficar feita faz os drenos no lugar certo traz um técnico para acompanhar o mestre de obra do município para ele poder aqui ó aqui assim aqui não é só na prática não tem que ter um conhecimento um estudo de solo aqui eu não vou poder jogar o cascar diretamente aqui que é um lugar agiloso vou ter que colocar com um cascar mais fino porque assim é o que eu costumo dizer viu Zé Maria e os demais aqui quando se trata de projeto agricultura qualquer tipo de projeto não é uma receita de bolo receita de bolo Paulo André você pode ir lá pedir para qualquer funcionário se eu fazer levando minha receita daqui o Adriano pode fazer lá na casa dele mas quando se trata de projeto cada casa é um caso às vezes lá na estrada que liga a chaca do pai dele é um estudo lá na sua fazenda é outro então por isso que eu falo que tem o acompanhamento técnico de profissional é importantíssimo viu eu senti que o senhor queria falar alguma coisa eu quero voltar atrás pegar um gancho aqui da palavra do Carlin é quando ele se fala de colocar um trator para cada assentamento vou dar uma experiência aqui na nossa região própria há mais ou menos um ano e qualquer coisa eu tive a felicidade de conquistar um trator através do deputado federal de Bocha lá para a nossa região e esse trator fez muita roça para o pessoal é pasto aliás ele fez 500 horas aonde todo ano que a gente sabe quando o poder público manda o trator lá ele faz 40 horas 50 horas às vezes faz 10 horas e volta para trás então a somatória é muito grande viu Carlin com os tratores em cada assentamento e com a assistência do município que não é colocar o trator e jogar para lá porque vai depender do município também que contribuir e ajudar vai quebrar vai ter dificuldade a somatória foi muito boa é e tem uma coisa que eu sempre acompanhei no Couto principalmente na área da agricultura José Maria também acho que você também o Adriano eu Adriano se faz muita reunião de agricultura familiar porém eu não vou mais porque eu nunca vi a somatória o resultado para o André bateu o martelo vai acontecer isso e acontecer sempre deixa desejar um dá a palavra um dá a palavra e vai embora e não conclui então isso é preciso mudar e eu acredito uma reunião e poucos efeitos não tem efeito eu acredito que com o nosso futuro prefeito Carlin pode vai mudar tá acredito que vai mudar então nossa Carlin assim é válido a sua opinião de trator para cada região você sabe do nosso esforço por isso né não podemos falar mas todo mundo sabe e vamos em busca vai dar tudo certo muito bem pessoal essa roda de conversa aqui do nosso programa é top de hoje que está chegando ao final eu creio que aqui para a população de Couto, Magalhães e sabe lá Deus onde é que esse programa esteja chegando nesse exato momento que tem projetos maravilhosos para o município de Couto, Magalhães Sr. Zé eu quero agradecer a sua presença aqui hoje eu que agradeço a todos que estão aqui nessa roda de conversa né todos os meus parceiros meus amigos para finalizar a gente é sinto uma emocionada que eu falo um pouquinho porque existe uma família que é atendida a respeito que eu já passei até participei três anos mas a gente não conseguiu dar andamento porque dificuldade de máquinas para você fazer essa bandeja do solo né certo porque o pequeno natacionário você trabalha só que tem investimento e foi um pequeno na época que eu era pequeno o custo da aprovação foi muito acabou que eu perdi receita e tive que parar naquele momento né mas a gente continuou desenvolvendo ele mesmo saindo desse grupo né que a gente criou assim uma facilidade de bandeja e a bacilha inteira está mais adiantada dentro da cultura familiar né então a gente preparou um projetinho né e vem desenvolvendo só que a gente fez algo contrário que está com a granção a gente pegou esses dois hectares né e então estamos aí há dois anos transformando ele em alimento produzir alguma coisa tanto faz a gente produzir os no mozo que não é só o capiaçu né tem cana tem milho tem sorbo né a mandioca a silage a matéria da mandioca então eu quero desenvolver esses dois hectares lá até eu servir de exemplo só que hoje eu vim aqui pra conversar com vocês primeiro pra trazer também a dificuldade que a gente encontrar lá exato hoje a gente precisa assim de assistência na parte de piquete produção até que eu consigo fazer só que eu não tenho acesso aos insumos minhas máquinas né e para melhorar mais ainda a gente viu potencial da propriedade que é a piscicultura então já tem dois anos que eu venho sofrendo dentro da piscicultura tentando produzir o peixe esse ano a gente está conseguindo mas eu sei fazer pra mim porque é uma atividade que eu não exercia e eu preciso dessa parte da piscicultura que é o que eu vou fazer essa água pra ligar esses dois hectares que já tem até o processo de ligação dele né só que com essa dificuldade da piscicultura que é outra coisa muito importante que foi falada eu quero que nós conversamos um pouquinho por causa disso porque estou precisando de ajuda talvez hoje um amigo me pede ajuda que nem aconteceu essa semana talvez eu me informe ele errada então tem que ter um levantamento de quantas pessoas que já estão produzindo esse peixe e trazer assistência pra essas pessoas talvez até tenha mas eu não estou sabendo né então é preciso sim dessa assistência que é pra gente começar a produzir de verdade e ter resultado exato mas nós temos esperança que a partir de 2025 muita coisa com certeza irá mudar né Carlinhos vai sim com certeza Paulo André meu querido muito obrigada por sua participação importantíssima aqui hoje no nosso programa eu que agradeço estar aqui participando de estar contribuindo aqui pra melhorar a gestão o nosso discípulo e torcendo que tudo que a gente conversou aqui venha a se concluir muito bem Adriano Adriano Cassimiro Adriano Cassimiro foi de extrema importância o seu conhecimento e aqui como filho de Couto Magalhães foi de extrema importância sua participação aqui hoje eu que agradeço a cada um de vocês que se fez presente aqui nessa conversa que eu creio que vai mudar a realidade de muitos pensamentos que tem ao nosso redor eu creio que hoje aqui foi muito produtivo e o pessoal que vai ver as nossas ideias aqui vai gostar muito do que foi debatido aqui hoje nesse primeiro passo que os outros vem pra frente muito bem Irmão Bezerra muito obrigada por sua participação de suma importância e principalmente nessa área que o senhor conhece muito bem que é a piscicultura exatamente a gente tem um pouco de experiência na piscicultura mas eu quero voltar atrás um minutinho certo um pouquinho parabéns ao Paulo André quando ele disse para o pequeno produtor rural que ele pode oferecer conhecimento é o que falta em muitos então conhecimento para o André Deus abençoe a você e o nosso futuro prefeito o vice que a madureza essa ideia que dê oportunidade ao pequeno produtor rural que sofre muito nós somos sofridores né e na piscicultura eu quero dizer para vocês que pode fechar os olhos pode correr em cima que dá certo né muito bem muito obrigado por sua participação aqui hoje eu que agradeço aqui aprendi sabe com vocês novas ideias sabe que sirva para mim que sirva para vocês que está nos assistindo a gente ficou muito feliz de ouvir o Paulo André para que para para que passamos possamos aprender sabe e passa para a gente o conhecimento que às vezes as pessoas que estão lá nos assistindo não tem o conhecimento às vezes quer produzir um litro de leite produzir um litro de farinha ou milho com arroz mas não tem o conhecimento como produzir muito válido essa essa receita que você passou da noite muito bem Carlinhos para a estreia de hoje estreamos muito bem pessoas aqui informadíssimas e cada uma colocou aqui o seu ponto de vista e você soube ouvir todos e tenho certeza que a sua cabeça já está organizando tudo que foi falado aqui hoje para 2025 é verdade Silvana eu só tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com vocês nessa mesa redonda ouvindo as demandas da sociedade ouvindo as demandas de Colo Magalhães quando eu aceitei o desafio de ser pré-candidato a prefeito eu sabia realmente que a gente ia chegar a esse ponto porque nós não podemos fazer nada sozinho a gente não consegue nada só mas quando a gente se junta em uma só causa e a causa pelo bem que é ajudar o próximo com o projeto com o plano de governo que realmente vem ajudar as pessoas e quando você fala que a minha mente está daquele jeito ouvindo isso realmente eu estou como se estivesse olhando de cima e vendo Colo Magalhães uma Colo Magalhães que é a Colo que você realmente pensa aí tem o seu sonho que você vai ver com o Magalhães desenvolvida porque estamos aqui de mente aberta porque ninguém nasce sabendo mas se você tiver a humildade de aprender com cada um aprender as coisas boas você consegue melhorar a vida de muita gente meu abraço que papai do céu continue abençoando cada um muito bem professora Tamir hoje nosso programa estreou assim com chave de ouro nessa mesa redonda que esse bate-papo caloroso foi muito bom né satisfação demais Silvani eu só tenho agradecer o José Maria Paulo André agradecer o Bairton nosso pré-candidato desse prefeito nosso pré-candidato do prefeito Carlinhos agradecer o Adriano Cacimilo agradecer o seu dizer que saiu lá do Belenzinho nós estamos bem quando eu disse que a gente está bem acentuado aqui nós temos aqui Belenzinho através do seu Bezerra Bananá através do Paulo André Monte das Oliveiras aqui com José Maria Mata Verde região de Mata Verde ali aquela região aqui com o nosso pré-candidato a vice-prefeito enfim então eu estou muito satisfeito em criar essa parceria com você para que a gente possa trazer esse pessoal e foi o primeiro né o primeiro momento muitos e muitos outros momentos virão iremos falar de educação iremos falar de saúde iremos falar de questão social que abrange toda a questão social dentro do nosso município iremos falar de esporte iremos falar de um monte de coisa aqui que vai ser as chaves principais na construção do nosso plano de governo e eu tenho certeza absoluta que à medida que a gente for falando à medida que a gente for conversando e trazendo mais e mais pessoas para poder falar aqui com o povo de Couto Magalhães eles vão acreditando sim e vão entendendo qual é o recado que a gente está mandando para eles e o que a gente pretende com o nosso plano de governo só tenho a agradecer a você pela parceria e agradecer a todos aqui um abraço a todos que estão nos assistindo muito bem e o pessoal de casa que ficou até agora assistindo tenho certeza que a sua mente cada vez mais como o próprio professor acabou de falar vai se abrindo mais e hoje você conheceu um pouquinho aqui sobre a agricultura familiar e no nosso próximo tema vamos falar digamos que educação olha olha o tamanho da responsabilidade para o nosso próximo tema mas eu agradeço o carinho de todos finalizando hoje um forte abraço o programa é top comigo Silvana Santos e muitos convidados até o nosso próximo encontro vamos no salve de novo aplausos aplausos Tchau, tchau.